Guilherme Boulos, durante sua caravana da virada, resolveu passar na Praça da Sé às 22 horas. E antes de ir para o Grajaú, que é onde eu vou dormir hoje, eu resolvi dar uma passada aqui na Praça da Sé. Estou descendo agora aqui da Havana da Virada, só um pouquinho. Agora são que horas? 10h54. No último debate, Ricardo Nunes, ao ser perguntado se sentiria seguro andando na região com seu celular, respondeu o seguinte. Eu estive outro dia na Praça da Sé, era por volta de 22 horas, as crianças brincando. Então Guilherme foi lá para mostrar a realidade, que é um pouco diferente da fantasia das propagandas de Nunes. Para a gente ver se tem crianças, até aqui nenhuma. Opa, tem um cachorro que acabou de passar. Ali, essa é a Praça da Sé às 11 horas da noite. Então, pelo visto, pelo menos hoje, não encontrei crianças na Praça da Sé. Enquanto Boulos falava sobre as mentiras de Nunes, aos poucos, a realidade da Praça da Sé vai se revelando. Eu não sei se foi um delírio, se foi água estragada, ou se foi o que é mais comum e mais provável, mas uma mentira absurda do nosso adversário. Valeu, gente. Pois é, também não são crianças. Mais uma mentira absurda do nosso adversário, que foi uma coisa até que ficou caricatural, né? Quando ele disse no debate da TV Record que ele via crianças brincando às 10 horas da noite na Praça da Sé. Guilherme encontra com a verdade da Sé à noite. Pessoas em situação de rua. Ô, ô, 50 nele! Ô, meu irmão, tamo junto! Grava no vídeo aí, faz uma pergunta pra você. Morador de rua, que aqui na Praça da Sé não pode ficar sentado. Quando tá um de sol, que não pode ficar ali, tem um hotel social, beleza. E quando aqui na Praça da Sé eu te falo, tem um GCM aqui, ó. Não deixa ninguém ficar sentado aqui, ficar sentando a madeira, o GCM, Batendo em moradores, vou pra não ficar sentado em moradores. Tava hoje que gravei o seu com... Na 25 ali o senhor tava ali. Eu sou 50, sou 50 até morrer. Você teve lá na 25 onde a gente tava? Tava ali, enfim... Deixa eu te dizer, meu irmão. Entendeu? Ó, olhando... Não, eu quero... Aqui, infelizmente, quem tá gravando aí, infelizmente, doação de rua, Tem muitas ONG, que vai doar comida pra morador de rua, Doar aqui no pátio de um colégio. Infelizmente, a polícia é militar. Tirou muitas pessoas que faziam doação aqui no pátio. Eu te falo, eu falo e a prova me grava aí. Chama qualquer um desses. Quem é polícia militar? E esse aí é polícia militar. São os batalhadores da 25 que tem aquele comandês ali. Não deixa o pessoal de ONG, que não tem nada a ver com ONG, Coração bom meu pra morador de rua. Não deixa mais doar comida. Aqui no pátio do colégio tem mais doação. Deixa dar a doação. Não tá dando doação pra morador de rua. Tá sem espaço. Eu vi seu debate em tudo, eu assisto seu debate. Toda a vida eu fui, eu sou petista. Eu sou petista. Desde que eu nasci. Agora, enquanto essa confusão aí, o senhor vai estar aí. Morador de rua aqui na Praia da Sé. Aqui tem uma senorinha aqui, ó. Meu nome é João. Tá rindo demais. O nome é João aqui, ó. Primeira vez o GCM foi porra ela. Aí depois vieram os advogados porra ela. Isso aí, muito antes do primeiro. Acho que a senhora tá no meio. Eu tô. A cabra da, a maurelinha que dá comida aqui pra nós aqui que vem. O GCM tentaram porra ela. Deixa eu falar uma coisa pro seu pedido. Não, enquanto esse negócio de doação, de doar comida, botaram uma taxa aí. Não deu boa. Acho que o prefeito botou uma doação de 5 mil, 25 mil reais pra quem for doar. Ele tem muitas denúncias, muita coisa a dizer. Na sua posição de quem nunca é escutado, ficou um pouco eufórico com a oportunidade. Mas Boulos sabe tratá-lo com dignidade e falar olho no olho. Comida pra morador de rua. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou falar porque a GCM ali falou que eu não podia pisar aqui mais. Se Deus quiser grande a seleção, eu sei que o senhor vai votar na gente. O senhor já me falou. Eu votei no primeiro turno e voto ali. Deixa eu falar. Nós vamos garantir que todas as pessoas que hoje estão na rua tenham a sua oportunidade, seu apurimento de dignidade. Tenham a sua oportunidade. Repare como esse senhor tem bastante consciência. Inclusive sobre as mentiras sobre a invasão de Boulos. Quando eu falo que o senhor é invasor, eu me estou levando. É invasor. Invade de terra, Fred. É invasor de terra. Não. O senhor nunca foi. Quando eu, meu pessoal que eu vim da Bahia, lá de Vitória da Conquita, da Bahia, o senhor nunca foi invasor, não. Ao contrário. Tem um terreno que estava perdendo, não perdendo. O senhor apanhava sempre o sem teto. Entendeu? O senhor dá uma moradia. Então, pra quem gosta de pobre, o senhor não era nem candidato a vereador. O senhor era. Eu conheci o ovo. Eu nasci em 82, você não me conhece, não. Mas conheci o ovo. Ali, Campo Grande, Campo Redondo. A Ângela, viagem em Ângela, Campo Redondo. Valo, velho, Horizonte, Azul e todo mundo. O Peixe. Vale do Peixe. Entendeu? Horizonte, Azul, Campo Redondo. Pode te dar um abraço. Campo Limpo. Pode te dar um abraço. E eu vou votar. O senhor nunca foi, nem... Eu vim, eu não vou votar. O Valo nunca foi ministro, não sei o que. Uma denúncia muito comum que apareceu na boca de várias pessoas da Serreal é a violência da Guarda Civil Metropolitana. O que o senhor tem a dizer com a Segurança Pública aí da GCM aqui, ó? É que o GCM, seu povo. Eu sou mulher de rua também. Certo? Eu... Tinha dois caras que eu fui falar para o... Eu sou morador de rua também. Estou em situação de rua. Certo? Eu estou com esse papel aqui. E está indo para a Defensoria Pública para eu poder andar aqui na Sé. Certo? Porque a GCM ali, ó... Eu vou falar alto mesmo. Posso recopir. Pode olhar, que ali no meio de rua eu fui lá. Porque eu fui falar para um... Eu fui falar para um rapaz. Bota ele na grova agora. Bota ele na grova. Espera aí, carai. Bota ele em qualquer jornal. Ele foi ver o... Bota ele em qualquer jornal. Que está falando de morador de rua. Esqueceu o chinelo. Fui avisar que o chinelo deitava lá. Ele arrumou outro cara para pegar uma tesoura e me pegar. O que aconteceu? Eu pedi socorro ali, ó. Sabe o que os GCM fizeram? Bota ele na mídia aí. Pegou meu documento, fez abrir pedra, liguei camisa e não sei o quê. Me esculachou, deu tapa e falou que não podia mandar aqui. O que é que eu faço uma hora aqui na rua? O que é que o senhor tem a dizer? Eu estou falando que eu sou morador de rua também. Porque eu tive que ir, ó. Você vê, a sociedade social teve que pedir ajuda. Se Deus quiser eu vi, eu vi. Se Deus quiser nós vamos entrar nessa prefeitura a partir de 1º de janeiro. Quando eu vejo o Ricardo Neto em hotel social, o governo tem que ir para o programa de hotel social. Eu só quero ver, porque é assim que vai ser. Eu falo alto. Eu falo alto aqui na frente qualquer rua. Aqui eu estou na rua, entendeu? Fala mesmo. Está ali a GCM, entendeu? Só que eles me falaram que eu não podia ficar aqui. Eu tenho um número, eu já estou falando de blogar também. Mas assim, está certo disso aí? Agora, vocês podem imaginar o que seria Ricardo Nunes na Praça da Sé nessa hora? Um prefeito encastelado que ignora a população teria condições de lidar com a realidade de sofrimento da população de rua? É uma mistura de sentimento de indignação, sabe? De revolta, de ver que essas pessoas... Eu estou pegando a van aqui e estou saindo. Essas pessoas estão ficando aqui na Praça da Sé. Sujeitas a qualquer coisa. A chuva que começou e a qualquer tipo de maltrato, de destrato, de descaso. Mas também o sentimento de ver a consciência dessas pessoas que vocês viram. Eu fiquei emocionado de ver a explicação que aquele senhor deu. Que estava agitado e tal, mas que deu aquela explicação sobre o negócio de invasão, né? De ataque de invasão. Que às vezes uma pessoa letrada, com ensino universitário, não consegue ter a visão que esse senhor que está morando na Praça da Sé tem. E demonstrou que tem. De um lado é uma indignação, de outro lado também é... Ver a consciência, a firmeza dessas pessoas. Dá uma esperança. Dá uma esperança no coração. De que tem jeito. Vamos que vamos, gente. É pra isso que nós estamos nessa. Pra fazer uma São Paulo mais humana, mais justa. Que seja pra todo mundo. Tamo aqui, ó. Saindo 11h17, saindo da Praça da Sé. Indo rumo ao Grajaú, onde eu vou dormir hoje. Amanhã é o dia inteiro virando voto na Zona Sul. 24 horas por dia. Conto com vocês. Conto com vocês. Tá? Nós vamos fazer a nossa parte aqui. Espero que vocês façam. Que cada um faça de vocês. E que a gente chegue arrebentando no Domingão. Porque é pra isso que a gente quer ganhar a seleção. É pra esse povo. É pra não ter que daqui a... Um ano, dois anos, três anos. Encontrar essas mesmas pessoas jogadas na Praça da Sé. Com os mesmos problemas. É isso que tá em jogo. Vamos virar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.